Rio Preto, mais um encontro do LIDE, que é um grupo de líderes empresariais, foi realizado. O tema desta vez é a importância de se manter a empresa, segundo as leis e também as regras em vigor. Cerca de 150 empresários integrantes do LIDE Rio Preto, além de autoridades do município, participaram do encontro. O palestrante da noite, Luiz Flávio Gomes, falou sobre como é importante manter normas de controle interno e de transparência nas atividades das empresas, já que o crescimento, principalmente em tempos de Lava Jato, está diretamente relacionado ao pré-estabelecimento de regras claras de combate à corrupção. Luiz Flávio é jurista e autor de dezenas de livros na área de Direito. Foi promotor, juiz, advogado. Ele falou ainda o quanto é vital para as empresas identificar eventuais desvios comportamentais e empresariais. Manter a pessoa jurídica em conformidade com as normas reguladoras, segundo o especialista, deve ser uma busca constante. Evitar os riscos, prejuízos e dissabores através de medidas preventivas é o caminho mais seguro para o sucesso.